Quem diz que a vida da gente é só amar Só beber e farrear Só diz porquê tá do lado de lá Vem cá ver pra falar O sol, escabelado doido Doído de arder na gente Correu pra ir, fugiu daqui Mas não deixou de ficar quente Polícia, malandro e malícia Notícia chegou de repente Que um tal, escabelado doido Moído de sofrer contente Mamou daqui, pegou dali E não deixou nada pra gente Cruzeiro cruzando o país Brasis, pouca gente feliz O sol, escabelado doido Doído de arder na gente Correu pra ir, fugiu daqui Mas não deixou de ficar quente Polícia, malandro e malícia Notícia chegou de repente Que um tal, escabelado doido Moído de sofrer contente Mamou daqui, pegou dali E não deixou nada pra gente Cruzeiro cruzando o país Brasis, pouca gente feliz Quem diz? Quem diz? Quem diz? Quem diz? Que a vida da gente é só amar Só beber E farrear Só diz Quem diz? 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 Que a vida da gente é só amar Só beber E farrear Só diz Quem diz? 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 Legenda Adriana Zanotto